Olá, quinta-feira e o Estação Cultura está chegando com os destaques da Agenda Cultural, muita arte e informação para você. Hoje vamos falar do programa de alfabetização audiovisual que está completando 15 anos. Também converso sobre o terceiro festival, Meu Mundo Azul, que reúne grandes nomes da cena musical gaúcha em nome da solidariedade. E quem veio tocar aqui para a gente no estúdio é a Adriele Esperandir. A gente abre o Estação de hoje falando de alfabetização audiovisual, um programa que está completando 15 anos em abril. Realizado em parceria entre a Faculdade de Educação da URGS e a Cinemateca Capitólio, a iniciativa é pioneira na formação de público aqui no Estado. Assunto para a nossa conversa com a Daniela Masili, diretora da Cinemateca Capitólio, e a Liliane Giordani, diretora da Faculdade de Educação da URGS. Muito bem-vindas ao Estação Cultura. Obrigada, muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de resgatar um pouquinho dessa história de 15 anos do projeto de alfabetização audiovisual. Por quê? Vocês estão alfabetizando os alunos? Então, é muito legal a gente poder falar do programa de alfabetização audiovisual e contextualizar um pouco o que a gente está vivendo na era das imagens. Todo mundo tem um celular, todo mundo está consumindo as redes sociais, em grande parte vídeos, vídeos curtos, produzindo, e não é diferente com a criançada e com a garotada. Então, a ideia do programa de alfabetização audiovisual é para que eles possam ter contato com as imagens, entenderem o que está sendo dito para muito além daquilo que está sendo posto, e que eles possam também refletir, assistir filmes diferentes, que muitas vezes não têm acesso, curtiam o cineminha. Então, o programa trabalha em diversos eixos, pensando nessa capacitação, inclusive dos próprios professores. Pois é, alfabetizos, os alunos, mas, de certa forma, também os professores para capacitar. Vocês possam trabalhar isso em sala de aula, não é, Liliane? Exato. E essa parceria com a Faculdade de Educação trouxe também para nós, formadores de professores, essa perspectiva do letramento a partir do audiovisual, dessa relação da humanização da escola, do olhar sensível da escola para esse mundo externo das imagens. Então, a faculdade tem atuado, inclusive, esse programa instituiu uma disciplina obrigatória chamada Cinema e Educação para a Formação Docente. Que legal. Eu queria entender também, assim, como é que vocês fazem isso, esse letramento audiovisual? Talvez você possa dar algum exemplo de como é que vocês trabalham isso em sala de aula, enfim, as imagens como símbolos, como signos. De que maneira vocês trabalham e explicam o que a gente pode ver para além do óbvio posto aí num filme, por exemplo? Perfeito. Esse programa, nesses 15 anos desse trajeto, também levou professores para o cinema, também fez essa conversa com os professores para poder instrumentalizá-los e produzir cinema com seus alunos. Então, quando a gente fala em alfabetização, letramento, a gente está falando em conteúdo das imagens traduzidas na produção de conhecimento, na construção da subjetividade do sujeito. E isso, vinculado com a legislação, que tem uma demanda também de obrigatoriedade da exibição na escola, faz com que essa obrigatoriedade se transforme em um conteúdo de qualidade. Não só a exibição do filme, mas o que se faz com esse filme e como se produz cinema na escola. Não é apenas consumir o produto, mas produzir novos conteúdos de cinema. Que também muda a perspectiva, né? Bom, vamos falar um pouquinho da programação desse aniversário, então, de 15 anos. O que vocês estão preparando para o público comemorar junto com vocês? Então, são 15 anos do programa, né? A gente está preparando diversas atividades que iniciam agora no mês de abril. Então, a primeira atividade que a gente vai ter é nesse próximo final de semana. Então, vamos ter aí o Perlimps, que é uma animação brasileira do Aleabreu. A gente vai ter no dia 15 uma atividade específica para professores. A gente está vendo imagens do Perlimps. Quer comentar um pouquinho que obra é essa? Olha, fica o convite aí para todo mundo que está nos assistindo. O Perlimps, do diretor Aleabreu, premiadíssimo diretor brasileiro de animação. É um filme do ano de 2023, novo. Então, aí, para vocês curtirem na sala de cinema da Cinemateca Capitólio. Entradas gratuitas. E teremos também aí uma visita guiada nesse final de semana, porque isso também faz parte de uma alfabetização audiovisual, né? Que conheçam, para além da sala de cinema também, um espaço que é a Cinemateca Capitólio. Então, que entendam o que é um espaço dedicado ao audiovisual na cidade, né? Então, é muito legal ver as crianças conhecendo aí um espaço que é público. Liliane, você que é professora, queria saber um pouquinho do retorno dos alunos em sala de aula. O que eles comentam quando estão participando dessa disciplina? Principais descobertas deles? O que mais impressiona, por exemplo? Para os alunos e estudantes que são jovens, também é uma nova descoberta de como o cinema pode ser um produto de conhecimento. Então, esses estudantes que são das licenciaturas, né? É uma disciplina obrigatória no curso de pedagogia e é uma disciplina eletiva em todas as licenciaturas. Tem povoado a faculdade de educação de interação com esse mundo da produção do audiovisual e também levando na extensão lá para as escolas, né? Para os seus estágios e para a articulação com os professores, esse conhecimento articulado cinema e alfabetização. Para a gente encerrar, Dani, gostaria que vocês encerrassem com um balanço, né? Principais conquistas até agora do projeto e também próximos passos, o que vocês pretendem fazer? Se tem alguma novidade ainda para esse ano que possa ser anunciada? Então, acho que a maior conquista do programa nesses 15 anos é conseguir manter ativa essa parceria entre Prefeitura Municipal de Porto Alegre através da Secretaria Municipal da Cultura e a Universidade Federal pela URGS. A gente conta com o financiamento do Ministério da Cultura e a gente já atendeu, só para o público ter ideia, mais de 300 mil crianças, estudantes, jovens, enfim, em diversas atividades, formação de professores, publicação de livros. O programa realmente trabalha em diversos projetos que vertem sobre o cinema e a educação. Então, vale a pena conhecer um pouquinho, os professores que estão nos assistindo também, procurem informação, a gente procura sempre receber escolas, grupos e realmente, assim, fazer do programa ter sentido através desse acolhimento. Ok. Serviço na tela agora, porque todo mundo está convidado. Nesse fim de semana as atividades começam. Isso aí. Sábado e domingo, então, a gente vai ter essa comemoração dos 15 anos, programa de alfabetização audiovisual. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Obrigada. E agora vamos de música. Chegou a hora de conhecer melhor o trabalho da cantora e compositora Adriele Esperandir, que tem show de lançamento do seu primeiro álbum Amanhã no Teatro Bruno Kiefer. Hoje ela toca em voz e violão, acompanhada do pai Adriano. A culpa não é minha Se tu pensa aqui sozinha Tô condição pra tu perder a linha Não sou tua mulher Não tenho dono algum Não preciso te agradar Tu não é rei nenhum Não sou mal amada Ao contrário do que diz Sou amada por mim Eu só quero é ser feliz Feliz Me respeita Faça o que quero Livre e leve Num canto sincero Me respeita Que eu não tolero Que me trate Com pouco esmero A culpa não é minha Se tu pensa aqui sozinha Tô condição pra tu perder a linha Não sou tua mulher Não sou tua mulher Não tenho dono algum Não preciso te agradar Tu não é rei nenhum Não sou mal amada Ao contrário do que diz Sou amada por mim Eu só quero é ser feliz Feliz Me respeita Me respeita Faça o que quero Livre e leve Num canto sincero Me respeita Que eu não tolero Que me trate Com pouco esmero Me respeita Faça o que quero Livre e leve Num canto sincero Me respeita Que eu não Eu não tolero Que me trate Com pouco esmero Tá aí o som da Adriele Esperandir E agora a gente fala de música Seguimos falando de música Mas música e solidariedade Que é o foco do terceiro festival Meu Mundo Azul Grandes nomes da cena musical Aqui do Rio Grande do Sul Vão se reunir no próximo domingo No Bar Opinião Pra arrecadar recursos Pra construção da sede Do projeto Angelina Luz Que acolhe autistas E suas famílias Quem tá aqui pra falar Sobre esse evento É o Nicolas Dias Afinal, Nicolas Dia 2 de abril É o dia mundial Da conscientização do autismo Por isso vocês estão Nesse momento Realizando essa terceira edição Do evento Em primeiro lugar Gostaria que você explicasse Qual é o objetivo De conscientizar Pra essa causa Do espectro autista Bem-vindo ao Estação Obrigado, Dao Tudo bem Então, esse projeto É mega importante Não só pra Para as crianças autistas Mas as famílias As mães Principalmente O projeto surgiu Com a Erika Rocha Que é mãe de autista Ela começou a enfrentar Essas dificuldades Que toda família Com autista Passa E ela viu Que as mães Precisavam De uma ajuda Precisavam De alguém Pra guiar Um apoio Alguém que Fosse Puxar E esse apoio É apoio psicológico Orientações Também De como conduzir O dia a dia Com a criança Sim, sim O tratamento No Brasil É muito complicado E caro E caro Medicação também E até Existem alguns Alguns recursos Do governo Mas ainda Bem precário E a Erika Sempre foi atrás Pra conseguir Buscar esses direitos E recursos Pra ajudar As pessoas Que estavam precisando O projeto Também oferece Acompanhamento Para as crianças No caso As terapias Que são indicadas Ela Provavelmente Ela deve Indicar Alguns médicos Porque Hoje em dia Ela já tem Muitos apoiadores Na área da saúde Na área do direito Também Advogados Que possam Dar um auxílio Então Podem buscar Mais informações Lá Mas vamos falar Um pouquinho Da programação Do fim de semana Que vai juntar Solidariedade E música Quais são As atrações Que voluntariamente Vão participar Desse evento Então Terceira edição Do festival Pela terceira Vez A gente tem Provavelmente Um dos maiores Nomes Ali O Serginho Moá A gente tem A banda Visionários Também Que é Tributo Chale Brown Júnior Temos 50 tons De pretas Marginal Zero Rafael Malenotti E nessa edição Tem uma Participação Muito especial Que é o Marcos Petri Marcos Petri Ele é um Produtor de Conteúdo Ele é autista E é Músico Então Nessa edição Ele vai participar Lá Vai dar um show Também Porque é importante Que as pessoas Entendam Que quando a gente Fala de autismo A gente está falando De um espectro Com uma ampla Variedade De características E então Isso prova Também Como a gente Consegue Conviver Com essas Diferenças Que tornam Cada um Especial Com certeza É uma Condição E não Uma limitação A pessoa Vai precisar De uma Atenção Mas ela Pode fazer Tudo Ela pode Fazer O que ela Quiser Muitas vezes Vai fazer Muito melhor Do que Porque Com essas Características Também Vêm alguns Dons Claro Claro O Marcos Petri Por exemplo É um Cara Inteligentíssimo Ele faz Palestras Sobre Autismo Sobre Conscientização Então É um Cara Bastante Importante Bem legal Ter ele No festival E existe Muito Preconceito Ainda Ligado A esse Diagnóstico É Uma Das Frentes De Batalha Que o Evento Tenta Combater Sim Infelizmente A gente Ainda Vê Muitos Casos Hoje em Dia De Preconceito Em Diversos Lugares A gente Ouve Várias Histórias Assim Em Locais Públicos Em Restaurante Shopping Pessoa Vai com A criança Daqui a pouco A criança Acaba tendo Uma crise E Às vezes A mãe Tenta explicar Olha Né Mas Difícil As pessoas Ainda não Conhecem Os pais Acabam Também Sendo muito Julgados É difícil Para toda Família É bem Difícil Bem complicado Mas Com Acompanhamento Tudo pode Sendo Contornado Aos poucos E A gente Respeitando As diferenças Claro Claro Todo mundo Merece Respeito Todo mundo Merece amor Vamos fazer um convite Para as pessoas Participarem Quem tiver Querendo comprar Ingressos Como é que faz Certo Então o evento Acontece agora No dia 2 de abril Bar Opinião Terceira edição No Bar Opinião O ingresso No site Da Simpla Quanto custam? O evento Se não me engano Está 30 reais Ainda No primeiro lote Começa às 19 horas O evento Todo mundo Todo mundo Que quiser E puder Contribuir Fazendo Essa participação E acompanhando Um show Dedicado Para a causa Autista Recursos Lembrando Vão ser usados Para a construção De uma sede Desse projeto Projeto Angelina Luz Que acolhe Famílias de autistas Muito obrigada Nicolas Pela divulgação Aqui no Estação Cultura Obrigado Até mais E agora A gente faz Um rápido intervalo Mas voltamos Em seguida Com mais música Tem bate-papo Também com Adriele Esperandir Não sai daí Se tu pensa Aqui sozinha Eu continuo A alma foi buscar Luz pro olhar Viu que toda estava De volta em seu lugar Doce renascer Puro bem querer Só o que retornou Poesia de viver Estar em paz é mais Que tudo é coração Verso e canção Sim Tempo Quantas horas Quantos dias Pra me encontrar Tempo Sem relógio Vários dias Estou no meu lugar Se o passado Está marcado Se o passado está marcado Ou ao futuro Sim, sim Eu me refaço Firme nos passos Vão novamente a luz Claro Sempre assim Sem saber do fim Quero os meus dias Primavera no jardim Se preciso for Com gotas de amor Vou recomeçar Leve e feito Um beijo a flor Estar em paz É mais Que tudo É coração Verso e canção Sim Tempo Quantas horas Quantos dias Pra me encontrar Tempo Sem relógio Vários dias Estou no meu lugar Tempo Quantas horas Quantos dias Pra me encontrar Tempo Sem relógio Vários dias Estou no meu lugar Tempo 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 Aí Essa jovem Cantora E compositora Adriele Esperandir Voz da Adriele E violão Do pai Adriano Fazendo som Do Estação Cultura De hoje Amanhã no Teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Mário Quintana Ela faz show De lançamento Do Primavera Brasileira Que é o primeiro álbum Como Primeiro Obrigada pela participação Do Estação Cultura E queria que você Contasse um pouquinho Da proposta Desse trabalho Das influências Bem-vinda Obrigada Eu que agradeço O espaço É sempre muito bacana Poder estar falando Um pouquinho Do nosso trabalho Divulgando A gente quer artista independente É super importante Esse espaço Então Esse trabalho Primavera Brasileira É um trabalho Que a gente começou A produzir em 2020 Sem imaginar Que vinha uma pandemia Por aí E a gente teve que paralisar As gravações Inclusive Por conta da pandemia Do Covid A gente retornou A produzir ele Quando a gente teve Já uma flexibilização E finalmente Em 2023 Estou podendo lançar As influências Desse trabalho É principalmente A música brasileira Então a gente Tem muitos ritmos brasileiros Dentro desse disco A gente também tem Influências regionais Nesse disco É um disco De muitas cores De muitas texturas Muitas cores E sabores E sons Por isso Primavera Primavera brasileira Isso mesmo A referência A primavera É justamente Porque a primavera Ela é Uma imensidão De experiências Sensoriais Então a ideia É que o disco Também possa trazer Várias texturas E muitas experiências Boas Você que vem De uma família De músicos Ainda jovem Recém-formada Também é psicóloga Nossa entrevistada De hoje E o teu trabalho De certa forma Influencia também A composição Você compõe letras E a temática Conta pra gente Bastante a ver Com o feminino Sim Eu busco Nas minhas composições Trabalhar bastante Feminino Eu como psicóloga Atuo Na defesa Dos direitos Das mulheres Atuo Em frentes De acolhimento De mulheres Então Eu uso Esse meu trabalho Na psicologia Também como uma Inspiração Pra poder Compor E a minha própria vida Também é uma forma De inspiração Porque acho que Todas nós mulheres Sabemos um pouquinho Das dificuldades Dos desafios Que a gente enfrenta Até me chamou atenção A primeira música É a composição tua E dizia Não sou mal amada Sou amada por mim Uma reivindicação Por respeito Isso mesmo Eu acho que Todas nós Lutamos De certa forma Nas nossas áreas Por respeito Por dignidade E essa música Foi a minha forma De poder Expor um pouco Dessa minha luta Por dignidade De as mulheres E esse trabalho Já está sendo Super reconhecido Porque a Adriele Tem ganhado Diversas premiações Entre elas Eu vou destacar aqui O primeiro lugar Num dos maiores festivais Da América Latina Que é o Musicando Latino-Americano Que é a música vencedora Inclusive É a que você vai cantar No fechamento do programa Aqui Isso mesmo A música é O mundo é um samba É uma música Muito especial pra mim O Musicando Foi um dos meus Primeiros festivais Então a gente chegou lá Assim Ainda sem saber Muito o que ia acontecer E tivemos a alegria De ganharmos o prêmio De primeiro lugar Eu ganhei o prêmio De melhor intérprete Também ganhamos o prêmio De melhor letra A letra é do Thiago Suma E do Guilherme Suma Então Foi uma alegria Enorme E posteriormente Em 2020 A gente pôde participar Do FENAC Da Canção Que é um festival Nacional da Canção Um festival Que a gente teve A alegria De sermos selecionados Porque era aberto Para o Brasil inteiro E nós fomos os únicos Gaúchos Selecionados Então a gente Esteve entre os dez finalistas Do festival E foi uma alegria enorme Bom, vamos fazer Um convite Para as pessoas Prestigiarem o lançamento Do CD Então Primavera Brasileira Quando é que vai ser? Então O lançamento do disco É amanhã No Teatro Bruno Kiefer A partir das 21 horas O Teatro Bruno Kiefer Fica na Casa de Cultura Mário Quintana E a entrada é franca A partir das 18h30 Já vão estar Distribuindo as senhas Então quem tiver interesse De assistir Acho que vai ser Uma experiência muito legal E fica o convite Claro, também fica o convite Para ouvirem o disco Nas plataformas digitais Porque ele acabou De ser disponibilizado Então ele foi disponibilizado Hoje Então quem quiser Conferir as músicas E conhecer o meu trabalho Pode acessar Nas plataformas digitais Muito, muito obrigada Pela presença Aqui no programa Parabéns por esse lindo trabalho E sucesso Gostei muito De conhecer vocês pessoalmente Muito obrigada Bom, é com a música Da Adriele Esperandir Acompanhada do Adriano No violão Que a gente encerra A Estação Cultura de hoje Lembrando que o programa Tem reapresentação Às 10h30 da noite E você também pode conferir Tudo o que rola por aqui Na página da TVE No YouTube Voltamos amanhã Às 6h da tarde Muito obrigada Pela sua companhia E até lá Tchau, tchau O mundo é um samba repicado No repique e no gingado É retoque e requebrado Que provoca e abre alas E convoco o pandeiro Tamborinho, o violeiro A morena e o bicheiro O presidente, o mestre, sala Vem da senzala A negritude que se ergue na atitude Do lamento, o feço e o riso É preciso ser feliz É do índio atacaque Que se junta ao sotaque É uma mistura tão profana Não engana Não engana a cara do país O mundo é um samba Que vem na contramão É um abrigo É um vício A tradição É onde se nasce bamba Desabrigão da solidão O mundo é um samba Que vem na contramão É um abrigo É um vício A tradição É onde se nasce bamba Desabrigão da solidão O samba é da laia De quem roda Mataia e paga pra ver Samba enredo Se enreda em fantasia E purpurina Na avenida libertina Com malícia serpentina É o pranto do ferro No adeus da colombina Tem na levada De caetano De cartola Ou de buarque No sotaque da baía Da orgia Em que descamba É poesia sorridente Mesmo quando se está triste De atonirã barbosa A noel rosa O mundo é um samba Que vem na contramão É um abrigo É um vício A tradição É onde se nasce bamba Desabrigão da solidão O mundo é um samba